Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou Daniel Mamoro, especialista em SEO. E hoje nós vamos falar sobre um momento bem crítico aí na vida do profissional de SEO, que é quando os resultados orgânicos estão caindo. Sim, isso pode acontecer com qualquer profissional de SEO. E aqui eu tô aqui pra te ajudar a descobrir qual que é o real problema aí que você tá vendo os seus resultados caírem. Mas antes da gente entrar no tema aqui principal do nosso vídeo, não se esquece, deixa o like aí porque esse vídeo vai te ajudar bastante. E não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho porque toda terça e quinta tem uma aula nova aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente falar os meus resultados orgânicos estão caindo, a gente precisa definir exatamente o que é resultado aí pra você. Porque você pode estar olhando uma métrica de vaidade que, beleza, ela cair, não vai mudar em nada a sua vida. Na verdade, você tá tendo até um bom resultado, mas você tá olhando o número errado, que é o que nós falamos que é a métrica de vaidade. Vou dar um exemplo. Daniel, minhas visualizações de página caíram. Tá, mas por que visualizações de página é uma métrica importante aí, um indicador importante pra você? Ah, não sei. Então, se você não sabe, provavelmente isso aí é uma métrica de vaidade. Agora, não, Daniel, eu sou um portal de notícias, eu tinha que estar aumentando sessões, visualizações de página, porque isso ajuda a vender mais publicidade. Beleza, aí visualizações de página não é uma métrica de vaidade. Outra coisa, ah, Daniel, as minhas visualizações de páginas caíram e eu sou um e-commerce. Pera, se você é um e-commerce, por que as visualizações de página são uma métrica pra você, um indicador? Porque você tem que olhar o quê? O faturamento, o quanto que você tá vendendo lá. Ó, a quantidade de sessões também é importante você olhar, porque você tá trazendo mais gente, mas o principal é, nessas pessoas que você trouxe, se elas convertem rápido, ou seja, elas já caem na página certa e já compram o produto, beleza, o page view, né, as visualizações de página vão diminuir, mas a receita vai aumentar. Tá, então, isso aí é benéfico, é bom, então você tem que saber o que você tá olhando. Ah, eu preciso de olhar o quê, Daniel? Tem algumas coisas que normalmente a gente olha. Posicionamentos, porque a gente sabe, no trabalho de SEO, se você conquista posicionamento pras palavras corretas, a gente vai conseguir ter ali uma boa quantidade de pessoas visitando o nosso site, pessoas qualificadas. lógico, a gente vai agora ver as sessões, e com as sessões nós podemos ver o quê? A taxa de conversão, seja em pedidos de orçamento, seja em vendas na loja, são os principais números que a gente olha, e se você é um portal de notícias, igual eu falei, aí pode ser que vai entrar a parte de páginas por sessão, page views, etc. Então, primeiro define aí pra você entender se realmente você tá com um problema de queda de resultado, ou se só foi uma métrica de vaidade que de repente caiu e não tá impactando em nada, na verdade você tá até batendo mais metas e você que não tá enxergando. Aí, beleza, Daniel, eu vi aqui que eu tô perdendo posicionamento, eu tô caindo, aí isso aqui tá impactando num monte de coisas. Pra você saber se você tá realmente perdendo posicionamentos importantes, vou até compartilhar a minha tela, tem algumas formas da gente poder analisar. Uma das mais fáceis da gente conseguir visualizar esse problema é através do SEMrush. Coloquei aqui o nosso site cobaia, que é o Jovem Nerd, vou até subir um pouquinho o gráfico aqui, eu tô vendo o quê? O histórico de palavras-chave. Então, aqui a gente tá vendo todas as palavras-chave que o site posiciona. E aí, pode ser que alguém fale, Daniel, mas olha aqui, vamos supor que a gente tá em maio, de maio pra junho teve uma queda, eu perdi 30 mil palavras-chave, meu Deus, e agora, tal, tal, tal. Calma, isso aqui sim é uma coisa pra você ficar de olho, afinal, o nosso trabalho de SEMrush sempre tá crescendo cada vez mais o site, só que simplesmente olhar esse dado aqui não nos diz tudo, a gente precisa fazer um recorte um pouco mais detalhado, porque sim, a gente vai querer voltar a ter o mesmo tanto de palavras-chave, eu acho que é legal você continuar crescendo o seu site, como foi o que foi feito aqui, depois dessa barrigada do site voltou a crescer, não chegou ao mesmo patamar, mas tá avançando ali, só que é importante a gente fazer um recorte do que gera realmente o quê? Acessos de qualidade, ou seja, o que tava na primeira página. Isso sim, a gente tem que ficar preocupado, por quê? Se a gente sai da primeira página do Google, isso vai impactar nos nossos resultados diretamente. Então, eu fiz um filtro, que aqui no SEMrush a gente consegue fazer um filtro de posições, eu já deixei ele aberto aqui, e a gente consegue ver como que tá o volume de palavras-chave indexadas na primeira página do Google, ou seja, no top 10. E aqui a gente vai ver que o site vem subindo, subindo, teve sim uma queda aqui de maio, de abril pra maio, na verdade, de top 10 começou até em abril aqui, começou a cair antes, e depois começou a retomar, vamos ver se eles já recuperaram. Aqui tava com 27, 796 palavras-chave no total do top 10, e agora aqui, tão quase lá, 27, 443. Então, eles fizeram um movimento de retomar, e é isso que você vai fazer aí na sua estratégia também. Mas, ó, esse recorte aqui, ele diz muito mais do que o anterior, por quê? O anterior são palavras-chave totais. Eu sim considero como algo importante, mas mais importante ainda é isso aqui, é o top 10. Por quê? Se você sair da primeira página do Google, esquece, você não vai receber cliques, então é bem importante que você fique de olho principalmente aqui. O outro também é importante, mas esse aqui é o que você tem que olhar até com mais frequência, porque se começa a cair a quantidade de palavras que você está na primeira página do Google, sendo que são palavras boas, de qualidade, com volume de busca, etc., isso vai, sim, impactar diretamente no seu tráfego orgânico, e todo o resto dos nossos indicadores podem vir a sofrer impactos, como, por exemplo, reduzir a quantidade de leads, a quantidade de pessoas comprando, tudo isso pode impactar. Agora, uma outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, para falar, nossa, o meu resultado caiu, será que não é uma sazonalidade aí do seu mercado? Aí você fala, Daniel, não sei, eu estou nesse mercado faz pouco tempo, como que eu descubro se essa queda nos meus resultados são por conta da sazonalidade? Uma das formas de você fazer isso é você ir lá no Google Trends, aqui eu coloquei a palavra Panetone, vamos supor que você acabou de chegar no mercado de Panetone, e você vê que está tendo um monte de acesso, está subindo, subindo, você fala, nossa, eu sou o melhor profissional de SEO do mundo, mas está subindo porque é a sazonalidade, quando chega na semana do Natal, é sempre o pico de acessos que tem a busca de Panetone, sempre na semana do Natal é onde mais se procura por Panetone, mas as buscas começam a aumentar, já lá para setembro, outubro, já começa a subir, e quando chegar, por exemplo, a época de junho, julho, quase ninguém procura por Panetone, então se você está na época de junho, julho e você trabalha com Panetone, você pode falar, meu Deus, o resultado está caindo, estou despencando, mas calma, não é isso, na verdade é o quê? É a sazonalidade, é o momento de baixa, vou trazer um outro exemplo aqui, Paçoca, Paçoca, o pico de procura por Paçoca nos últimos 12 meses foi em junho, finalzinho de junho, por causa das festas juninas, isso aqui é um prato típico de festa junina, começa a subir ali para abril, já dá uma subidinha, maio, e depois quando chega aqui, julho, agosto, já volta ao normal, então se você está aqui no final do ano, novembro, dezembro, olhando as suas pesquisas por produtos relacionados a Paçoca, provavelmente você está bem abaixo do que você estava lá em questão de pessoas chegando nesses produtos, em comparação a junho, por quê? É a sazonalidade, aqui tem muito mais pesquisa do que no final do ano, então é normal, você vai ter menos resultados orgânicos ali, aí você fala, Daniel, mas é só isso? Não tem o que fazer? Tem, procura outros produtos que tem alta aqui, então juntando os dois gráficos que a gente acabou de ver, Panetone tem mais buscas para o final do ano, e Paçoca no meio do ano, o que você faz? Trabalha com os dois produtos, você vai ter um produto que vai ter uma alta de outubro para frente, e outro que tem uma alta de maio para frente até agosto, então você vai intercalando esses produtos que tem alta sazonalidade, e você sempre vai estar coberto com produtos de sazonalidade, mas eu também recomendo que você tenha aqueles produtos estáveis, que durante todo o ano o volume de busca é bem próximo, bem parecido, não oscila demais, por exemplo, se você procurar aí, sei lá, maçã, maçã é o ano inteiro procura-se por maçã, é quase a mesma coisa, por quê? É um produto que não é de estação, todo dia você vai no mercado lá no hortifruti, tem maçã para vender, então é um produto que nunca acaba, não tem tantos picos, etc, é tranquilo de você não ter oscilações de volume de busca, etc, então é um produto mais controlável para a gente entender. Uma outra coisa que a gente precisa também entender é quando existe, vamos dizer, uma redução com o passar do tempo referente ao volume de buscas, por quê? Certas coisas com o passar do tempo vão ficando para trás e outras entram no lugar, vou dar um exemplo aqui também utilizando o Google Trends, aqui essa pesquisa pelo produto DVD, eu peguei aqui os dados dos últimos 5 anos, olha como vem caindo o interesse, o volume de buscas por esse produto, então se você era uma loja específica de venda de DVD, há 5 anos atrás você tinha muito mais pessoas procurando do que hoje, então é normal com o passar do tempo o volume de busca dessa palavra, ela vem caindo, então você tem que entender que não é que o seu SEO está piorando, você pode continuar em primeiro lugar para a busca de DVD, mas cada ano que passa, menos pessoas procuram por DVD, porque já é uma tecnologia que está ficando para trás, e daqui a pouco, não sei se vai chegar a morrer a pesquisa por essa tecnologia, mas vai cada vez ficar menor, e os resultados de SEO referentes a essa palavra-chave vão ser menores, e aí é aquele negócio, você precisa se modernizar, procurar outras palavras-chave para substituir essa que está em declínio, então toma cuidado, às vezes você vai comparar esse ano com o ano anterior, no caso aqui do DVD, já vai ser bem perceptível que os resultados estão diminuindo, mas não é por conta da estratégia de SEO que está ruim, é por conta da queda no interesse por esse produto, então normal, muda a estratégia, procura outra palavra-chave que está em ascensão, que é bem melhor do que você ficar tentando, meu Deus, eu preciso fazer as pessoas procurarem mais por DVD, não vai acontecer, você já está em primeiro lugar, e isso é o que é, se não tem gente suficiente para bater as suas metas, procura outras palavras-chave para você trabalhar, beleza? Uma outra coisinha aí que de repente pode estar impactando, que eu nem deixei exemplo aqui, porque eu não achei um exemplo como mostrar isso, mas é bem importante que você tome nota aí, quando você do nada começa a ver problemas ali no seu Google Analytics, que, meu Deus, eu estou vendo aqui uma queda muito brusca de conversões, acessos, tempo de carregar, a quantidade de pessoas entrando no meu site está caindo, etc, etc, o que você pode fazer? Você vai analisar se não é um problema com o script do Google Analytics, se não está com algum problema de registro de dados, sim, isso é uma coisa aí que não tem como eu mostrar exatamente aqui, mas pode acontecer, eu já tive aqui casos, vários casos que passaram aqui na consultoria digital, na minha agência, onde a pessoa trocou o site, e na hora de colar o script lá do Google Analytics, colou meio estragado lá, meio ruim, e não estava funcionando direito, em algumas páginas tinha o script, em outras páginas não tinha, e aí quando a gente foi ver, nossa, de um dia para o outro começou a ter bem menos visitas sendo registradas, e era por conta de não ter colocado o script do Google Analytics adequadamente, então, às vezes a queda de conversões lá sendo registradas no Google Analytics, pode ser por um erro de mensuração lá no Google Analytics, e não por conta de um problema de SEO, e como que você valida 100% isso? Primeiro, você vai pegar, ver casos específicos, tipo, a minha página que mais recebia acesso, está recebendo acesso compatível? Não, do dia para a noite, caiu, olha lá o Google Analytics para ver se está registrando certinho, Outra coisa, você perdeu posicionamento? Teve alguma queda brusca do volume de busca, etc? Se não teve essas coisas, muito provavelmente o registro de dados está com problema, então você vai lá e faz uma auditoria, para ver se o script do Analytics está certinho, está mensurando tudo bonitinho. E uma outra coisa que às vezes, aí sim eu consegui trazer aqui no Google Analytics, que às vezes a pessoa não percebe muito, é referente ao quê? Aos dispositivos, pode eventualmente acontecer esse problema do script que eu falei, e até mesmo às vezes, alguma questão de posicionamento no seu site, para dispositivos específicos. Vou dar um exemplo aqui, aqui a gente está dentro daquela conta do Google Merchandise Store, que é uma conta de demonstração, que o Google fornece para a gente poder fuçar no Analytics, e é legal para poder mostrar aqui, sem ter que abrir nenhum cliente, aí você pode acessar gratuitamente esse Google Merchandise Store, é só jogar no Google lá, conta demonstração Google Analytics, você chega aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei aqui um comparativo dos últimos 30 dias, com o período anterior, e fui no relatório aqui, do público-alvo, dispositivos móveis, visão geral. E ele me mostra os acessos que vieram de desktop, mobile e tablet. E eu posso ver às vezes aqui, alguma anomalia, pode estar acontecendo algum problema, em um dispositivo específico. E aí a gente vai falar, nossa, o que será que aconteceu? Para o mobile, será que a gente fez alguma atualização que estragou, prejudicou os dados no mobile? Será que prejudicou a navegação? Porque aqui, o legal é que a gente consegue ver também a receita, as transações, ou seja, está configurada a meta, certinho lá de e-commerce, dentro aqui dessa conta. Então a gente sabe quanto que vendeu cada dispositivo, e se eu ver aqui, nossa, mobile não vendeu nada essa semana, meu Deus, o que aconteceu? Pode ser porque, no mobile, está com algum problema de navegação, de usabilidade, eu vou lá e testo direto, no celular, o que está acontecendo, eu vou descobrir, ah, quando chega no checkout, dá esse pau aqui, ninguém está conseguindo comprar. Beleza, você acabou de descobrir o motivo, porque está caindo ali, a sua receita orgânica, através dos dispositivos móveis. Então, pode ser aqui, um caminho, para você procurar, alguns problemas, também, no seu, na sua estratégia sua. Pode estar acontecendo alguma coisa, para uma versão específica do site, que, às vezes, não derrubou o acesso, não perdeu o posicionamento, mas, o processo como um todo, está empacando em algum lugar, e a pessoa não consegue preencher um formulário, não consegue finalizar a compra no carrinho, por exemplo, no dispositivo móvel, lá no celular, e aí você vai lá e pede para alguém corrigir, porque, com certeza, isso aí vai te ajudar bastante, para você continuar batendo as suas metas. Então, é bem importante você olhar tudo isso aí, não deixa nada de lado, porque, cada coisinha dessa aqui, pode estar impedindo você, de ter os resultados. Então, recapitulando, verifica aí, qual que são realmente os indicadores, que você precisa analisar, que são realmente indicadores importantes, não métricas de vaidade, verifica se você não teve, nenhum tipo de perda de posicionamento, muito drástica ali, que realmente, putz, isso aqui me impactou, saí da página do top 10, eu perdi metade das minhas palavras, isso aí é um problemássco, para você corrigir, entender, porque que você perdeu, esses posicionamentos, na primeira página do Google, principalmente, mas lembrando que, olhar o total de palavras-chave, também é interessante, para você sempre estar crescendo, o seu site, e não sempre diminuindo, esse é um ponto que eu trago. Fica de olho na sazonalidade, lembra lá da paçoca e do panetone, de repente, junto os dois, pode ser uma boa, toma cuidado com, a queda no interesse, das pessoas com o passar do tempo, que foi o caso do DVD, que eu mostrei, fica atento, se não é nenhum problema, de registro de dados, lá no seu Google Analytics, e se tudo isso passar, ainda dá uma olhadinha lá, como que está, por dispositivo, no mobile, no desktop, no tablet, verifica se tem alguma anomalia, nos dados, porque pode te trazer aí, um insight, e falar, putz, depois que a gente mexeu no carrinho, no mobile, estragou tudo, e ninguém está conseguindo comprar, e é por isso, que eu não estou batendo, a minha meta, de tráfego orgânico ali, em vendas, convenções, etc, beleza? Então, era isso que eu queria trazer, para a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu joinha aí, embaixo aí, coloca aí um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e ative o sininho, porque toda terça e quinta, tem uma aula nova de SEO, inclusive, vou deixar mais duas aulas, aqui na tela, para você continuar acompanhando, o meu trabalho, aqui no YouTube.